Existem diversas maneiras de expressarmos a concentração de uma solução. Vamos definir concentração. Concentração é uma relação entre a quantidade de soluto que está presente numa determinada quantidade de solução ou dissolvente. Ou seja, podemos apresentar em diversas maneiras a concentração, sendo sempre uma relação quantidade de soluto sobre quantidade de solução ou dissolvente. Essas quantidades podem ser expressas em diferentes unidades, por exemplo, massa, número de mols, volume, etc. E, dependendo da maneira como expressamos a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, teremos diversas unidades de concentração, cada uma com um nome diferente. A fração pôndero-volumétrica é definida como a massa de soluto, pôndero tem a ver com massa, sobre o volume da solução. Se convenciona que a massa do soluto é dada em gramas e o volume da solução é dado em litros. Esta concentração também é chamada concentração em gramas por litro. A concentração de uma solução também pode ser expressa em fração ponderal, também chamada de título, que nada mais é que a massa do soluto dividido pela massa da solução. A fração ponderal, quando multiplicada por 100, é expressa em percentagem e massa. Podemos expressar também a concentração de uma solução em termos de fração molar do soluto. A fração molar de um soluto é definida como o número de mols desse soluto sobre o somatório do número de mols de todos os outros componentes da solução, inclusive do solvente. O somatório de todas as frações molares de todos os solutos com o solvente obrigatoriamente vai ser 1. A forma mais usual de apresentarmos a concentração de uma solução é a chamada concentração molar, antigamente chamada de molaridade, que é um termo em desuso. E ela é definida como o número de mols de soluto por volume de solução, este volume de solução dado em litros. A concentração de uma solução também pode ser dada na chamada concentração molar, antigamente chamada de molalidade. E ela é definida como o número de mols de soluto por 1 kg de solvente. Questão número 4. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4 para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nestas baterias que pode ser obtido a partir de 500 ml de solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro é igual a Resposta O volume inicial, 500 ml, vezes 18 mol por litro é igual a O volume final, que não sabemos, vezes a molaridade final, que é 4. Realizando a operação, temos o volume final, 2,25 litros. Acesse o volume inicial, 1,25 litros. Acesse o volume final, 3, 25 litros, 2,25 litros. Acesse o volume inicial, 3,25 litros. Acesse o volume inicial, 1,25 litros.